Puxão de energia para começar o dia, relaxando o corpo e mente. Corpo e consciência abaixar todas as barreiras. Esses muros em torno do meu corpo que foram criados para me proteger e que enquanto me protegem bloqueiam a fluência, o fluir, a fluidez do meu receber na vida. Baixando barreiras, baixando barreiras, todas essas proteções, baixando, baixando, baixando todas as barreiras. Que energia, espaço e consciência escolhas. Eu e meu corpo podemos ser hoje para ter mais abundância, saúde, amor que eu jamais pensei ter um dia. Como eu posso criar algo maior e mais divertido hoje? Corpo, o que é que você quer que eu faça hoje que vai te deixar com mais energia e disposição? Corpo, vamos agora, através da intenção, puxar para o nosso campo tudo que é nutritivo e de todos os elementos bioquímicos, químicos, e de todos os elementos bioquímicos, químicos, 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 químicos. puxando energia, puxando, e essa energia vem para o meu campo, passando pelas minhas células, moléculas, corpo como podemos ser a energia da alegria, da disposição, da diversão, da calma, da autocura, da abundância e prosperidade, da paz. Corpo, o que está certo sobre mim que eu não estou percebendo? O que está certo sobre o meu corpo perfeito que eu não estou percebendo? Quantos pontos de vista e projeções alheias eu estou trazendo para o meu campo que se reflete no meu corpo e toda a consciência que me permita acessar e eliminar tudo isso do meu campo, agora eu manifesto. Quão feliz eu posso ser? Quanta mudança posso ter? Como eu gostaria que fosse a minha vida? O que mais é possível que eu ainda não percebi? Universo, como eu posso manifestar hoje ainda mais gratidão? Universo, como eu posso manifestar hoje ainda mais gratidão? Quantas mágicas podem se manifestar na minha vida? Expandindo, expandindo, expandindo toda a energia das minhas células, moléculas do meu corpo, expandindo, expandindo, expandindo e acessando mais consciência, Mais espaço e mais consciência, mais espaço, mais consciência. Quanto mais espaço, mais consciência. Quanto mais eu expando além do meu corpo, além desse ambiente, desse bairro, dessa cidade, desse país. E eu sigo expandindo, cobrindo todo o planeta e sigo expandindo, expandindo, pelo universo infinito e além. E quanto mais eu expando, mais consciência eu acesso. Expandindo, 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 abrindo mais espaço. Expandindo, 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 por todos os lados, infinitamente. Para além do que a minha mente sequer possa imaginar. E quanto mais eu expando, mais consciência eu acesso. Expandindo, expandindo. Que energia, espaço, consciência e escolha, eu e o meu corpo podemos ser, hoje, para estarmos completamente engajados com todos os elementais da criação. Manifestando essa consciência e quanto mais eu expando, mais consciência eu acesso. E agora eu intenciono que toda essa energia, que será uma contribuição para o meu dia, hoje, vindo para o meu campo, para ampliar cada vez mais a minha consciência. Promovendo fluidez, facilidades, alegria, realização, abundância, prosperidade, amor, saúde, diversão, contentamento, gratidão. Puxando, 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 puxando a energia de todo o infinito e além. Criando todas as conexões com as informações, pessoas, situações, que serão contribuição para o meu dia, hoje. Puxando, puxando, intencionando que essa energia vem para o meu campo. Criando todas as conexões com pessoas, situações e oportunidades que serão contribuição para a minha prosperidade, manifestação, hoje. Puxando, puxando, intencionando, puxando com a intenção toda essa energia, trazendo para o meu campo, toda a contribuição, todas as conexões, pessoas que serão contribuição para o meu bem-estar, alegria, hoje. Puxando, 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 atraindo todas as informações, situações, pessoas que serão contribuição para a minha saúde, bem-estar. Puxando, puxando, puxando. Puxando, 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 pu Eu vou percebendo no meu corpo essa energia de tudo que eu puxei para o meu campo com a intenção, vou percebendo essa vibração. E agora eu intenciono que essa energia agora vai expandir, 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 contribuindo, chegando em todas essas conexões, expandindo, intencionando que essa energia se expande, criando então o fluxo de atração e emanação. Eu vou percebendo essa fluidez, percebendo que tudo que flui é o que retorna. Vou percebendo a minha intenção, orientando essa energia que expande e que é só contribuição. Vou intencionando e dando o comando para o meu corpo de manter esse fluxo pelo dia de hoje. Expandindo, reverberando por toda semana, mês, ano, futuro, infinito e toda a eternidade. Quanta felicidade está disponível. Quanta mudança está disponível. Como eu gostaria que fosse a minha vida. O que mais é possível que eu ainda não percebi? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mantendo o fluxo de energia da atração e emanação, hoje, essa semana, esse mês, esse ano, por todo o infinito e além. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.